Não tenha medo, pare de chorar Me dê a mão, venha cá Vou proteger-te de todo mal Não há razão pra chorar No seu olhar eu posso ver A força pra lutar e pra vencer O amor nos une para sempre Não há razão pra chorar Pois no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir No meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar Aqui Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças Não nos separam Ninguém vai nos separar E no meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir Não deixe ninguém Tentar lhe mostrar Que o nosso amor Não vai durar Eles vão ver Eles vão ver Eu sei Pois quando o destino Vem nos chamar Até separado É preciso lutar Eles vão ver Eles vão ver Eles vão ver Eu sei No meu coração No meu coração Você vai sempre estar O meu amor contigo vai seguir O meu coração O meu coração Aonde quer que eu vá Você vai sempre estar O meu coração E sombra E assim Se não somente O meu coração A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL